sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa conversando sobre a mediunidade. Alô amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Meu nome é Deusa Nogueira e estamos nós conversando sobre a mediunidade pelas ondas fraternas, amigas da nossa Rádio Rio de Janeiro. E hoje a gente vai conversar um pouquinho dessa obra importantíssima que muito médium não se dá conta, que é a obra No Invisível de Leão Deni. E na obra No Invisível de Leão Deni nós poderíamos até colocar como uma, vamos dizer assim, uma subsidiária de O Livro dos Médiuns. E no capítulo quinto ele fala sobre a educação e o papel dos médiuns. Nós estamos aqui lendo No Invisível, que foi a tradução da Maria Lúcia Alcântara de Carvalho, a nossa Lúcia. E estamos na edição do Leão Deni. A edição do Leão Deni e a primeira edição, a nossa é a primeira, foi em agosto de 2007. Então, a gente sabe que existem outras traduções, poderá haver alguma diferenciação em palavras, por isso a gente vai trabalhar o conteúdo. E essa questão da educação e papel dos médiuns é importantíssima, porque a maioria de nossas casas está fechada, até para, elas estão fechadas até para os trabalhos privativos. E eu tenho repetido muito isto. Alguns médiuns falam assim, ah, eu estou muito desequilibrado porque a minha mediunidade é ostensiva. E a gente pode afirmar, pelo estudo da doutrina espírita, a gente pode afirmar, através até da própria prática mediúnica, que é o nosso desequilíbrio, não provém da espécie de mediunidade, da ostensividade, mas sim pela nossa busca da sintonia, pela nossa questão da educação. É muito mais uma questão de educação. E aí fica mais fácil porque tem jeito. A ostensividade maior ou menor, o gênero de mediunidade, isso aí foi resolvido antes de desencarnar, a gente não tem muita ingerência nessa questão, não. Mas a questão da educação é algo que pode ser procurado, cultivado, trabalhado no dia a dia. E é isto que vai dar o equilíbrio. Principalmente aquela outra questão que passa por muitas cabeças, que nós estamos de férias, estamos de licença. Não estamos nem de férias, nem de licença mediúnica, porque a gente é médium 24 horas por dia. Nós estamos num período diferenciado em que a gente tem que aprender a viver de maneira diferenciada. E nesse capítulo quinto, Leão Deni vem dizendo assim pra nós, nada de grande se adquire sem esforço. E aí a gente tem, né, que começar a pensar. Nada de grande se adquire sem esforço. Então, muitas vezes, eu quero o equilíbrio da mediunidade, eu quero o contato com os benfeitores espirituais, eu quero orientação para minha vida e para a vida de outras pessoas. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Mas qual é o meu esforço, qual é o meu foco? Para se conseguir esta mediunidade, como nós falamos no programa passado, essa mediunidade gloriosa. Então, ele continua, uma lenta e laboriosa iniciação é imposta àqueles que procuram os bens superiores. Então, gente, mediunidade, como toda tarefa para ser bem feita, ela vai exigir paciência, ela, e a mediunidade, ela vai passar pelo nosso desenvolvimento mental, pela nossa percepção natural, né? A gente vai ter que começar a trabalhar e se observar. Isto é muito interessante e nós, na segunda-feira, fizemos uma live para o pessoal, para a casa de Ulrich Barçanufo. E a gente conversava sobre isso, da importância de se cultivar a vida mental. E citamos a rádio, a nossa rádio Rio de Janeiro, quanto estudo sistematizado, quanto programa de informação doutrinária, de aprofundamento doutrinário. E eu não tenho nem a desculpa mais de falar, ah, mas naquela hora eu não posso, porque está nas redes sociais, no Facebook, está no YouTube, que a gente pode acessar a qualquer hora aquele programa dentro do assunto que a gente quer, dentro do estudo que a gente quer. E aí, muitas vezes, a gente vai ter até que abrir mão daquele videozinho, daquela questão da rede social, daquela conversa que às vezes não não é tão compromissada para nos empenharmos ao esforço do nosso aprimoramento mental, para colocarmos materiais úteis, eficazes na nossa mente. Então, se eu, na verdade, eu quero os bens superiores, eu vou ter que ter a resistência, e resistência muitas vezes a mim mesma, abrir mão do comodismo, da preguiça, né? Abrir mão de algumas sugestões desencontradas, que às vezes nos chegam de variadas formas, através de um convite, de um parente, através da mídia, através da nossa própria inquietação, né? E vou ter que perseverar, porque as coisas não é no estalar de dedo, não. Não é assim, estalou o dedo, as coisas acontecem. É aos poucos, né? E ele diz, como todas as coisas, a formação e o exercício da mediunidade encontram dificuldades já assinaladas muitas vezes. Parece-nos necessários aí retornar e insistir, a fim de colocar os médios em guarda contra as falsas interpretações, contra as causas de erro e de desencorajamento. Então, a gente tem que começar a ficar em guarda e um ponto muito interessante é não nos considerarmos perfeitos, porque somos médios. Trabalharmos esse sentimento de trabalho, desculpe a redundância, né? Mas trabalhamos esse sentido de trabalhador de Jesus. E o trabalhador, ele tem o que? A força do trabalho, a vontade de trabalhar, ele tem o pensamento e o sentimento focado no serviço. E se ele for caprichoso, ele vai procurar aprender cada vez mais sobre aquela tarefa, para quê? Para ter um desempenho, uma eficiência melhor. quem sabe, às vezes, poupar até determinado tempo e determinado esforço que poderá ser abrigado num outro sentido? Porque quando a gente não sabe, ou quando a gente faz de uma forma desordenada, indisciplinada, se gasta muito mais tempo em qualquer situação, gente. Em qualquer situação. Quando a gente não cria um método para a gente mesmo, a gente vai andar em círculos. Mas quando a gente começa, e aí a importância do exercício mediúnico orientado pela casa espírita séria, pela casa espírita que preza o estudo, pela casa espírita que tem uma organização dentro da própria tarefa do bem. Porque se a gente começar a fazer de qualquer jeito, vai ser muito difícil, meus irmãos. Vai ser muito complicado. Então, vamos começar a pensar nisso para a gente, e também se considerar suscetível a quê? A falsas interpretações. Não está lá no livro dos médios, sendo trazido que o médio é intérprete dos espíritos. Interpretação, eu posso ter uma interpretação verdadeira, produtiva, legítima? Como posso ter uma interpretação totalmente falseada? E aí, quando eu começo uma falsa interpretação, vai ser ruim para mim, vai ser ruim a quem chega aquela comunicação, e aí eu vou ter assim, né? E ter o cuidado, e aí o neném é fantástico. Contra as causas, causas de erro e desencorajamento. Vamos pensar um pouquinho nisso? O que que me leva a errar? Quais são as causas das falhas mediúnicas? No capítulo 17, né? Quando Kardec fala, em O Livro dos Médiuns, quando ele fala da formação dos médios, ele fala nisso. Ele diz que isso é um meio da gente saber se é médium ou não, é experimentar. Eu, inclusive, já falei nisso. Ele fala da posição da prece, de impedir essa orientação aos amigos espirituais, da mediunidade ser ligada a uma seriedade, não é? E ele fala na 211 assim, ó, o perigo para a maioria dos médios iniciantes é o de se relacionar com espíritos inferiores e devem sentir-se felizes quando forem apenas espíritos levianos. Toda a atenção deles deve concentrar-se e não se deixarem conduzir, porque uma vez ancorados, nem sempre será fácil livrar-se deles. Então, gente, é isso que Kardec vai dizendo e aí vai desencorajando por quê? Porque as comunicações vai sendo falseada, mas aí no livro dos médios, nesse item 211, ele continua a dizer, o primeiro ponto consiste em colocar-se como a fé sincera, fé sincera, sobre a proteção de Deus e impedir a assistência do seu anjo guardião. Como é que eu posso pedir a assistência do anjo guardião se eu não sei quem é ele? Se eu não estudei no livro dos espíritos, quando fala no capítulo 9 da parte 2 da intervenção dos espíritos em nossa vida, se fala dos espíritos protetores, familiares e simpáticos. Percebemos, queridos, quando eu falei dessa necessidade da gente estudar para realizar um trabalho melhor, eu tenho que saber, porque às vezes eu envolvo uma série de espíritos, uma série de procedimentos e me esqueço desse mais simples, que é a orientação doutrinária, anjo guardião, porque ele é sempre bom. Aquele outro que eu posso achar que é bom, seguramente, pode não sê-lo. E aí os espíritos familiares, né, que simpatizam comigo, podem ser bons ou maus, porque ele vai depender das minhas boas qualidades ou más qualidades. Então, eu tenho que começar a ter essa orientação, essa sintonia, e isso vai ser muito bom até para o médium, que não é iniciante, mas que está em exercício, e nesse momento ele não está indo à casa espírita. Existe o anjo guardião, o espírito protetor, e ele é sempre bom. Vamos começar a estreitar, porque está lá no livro dos espíritos falando, que entre nós, e esse espírito protetor, esse sérgio guardião, deveria haver a terna intimidade que há entre grandes e bons amigos. Então, precisamos trabalhar isso, saber um pouco mais. E aí ele fala que o segundo ponto, quer dizer, aí ele está na receita, né? É procurar reconhecer com um escrupuloso cuidado, através de todos os indícios que a experiência faculta, a natureza dos primeiros espíritos que se comunicam, e dos quais é sempre prutente desconfiar. Se os indícios foram suspeitos, deve-se fazer um apelo fervoroso ao seu anjo guardião e repelir com todas as suas forças do mau espírito, provando-lhe que não somos do seu círculo, a fim de desencorajá-lo. E aí Kardec repete o que Leandrini vem dizendo e a gente fala também. É por isso que o estudo prévio da teoria é indispensável, se quisermos evitar os inconvenientes inseparáveis da inexperiência. Encontraremos sobre esse assunto, instruções bem desenvolvidas no capítulo da obsessão e da identidade dos espíritos. Obsessão, nós temos, e vamos marcar bem certinho no livro dos médiuns, no capítulo 23 da obsessão. E no capítulo 24 de o livro dos médiuns, temos a questão da identidade dos espíritos. Sabe por quê, gente? Não é nem só o médio iniciante, não. Muitas vezes a criatura já está no trabalho, mas daqui a pouco ela começa a desencorajar-se. Ela começa a desanimar. E como é que a gente percebe isto? Ela começa a faltar, ela começa a não ser tão pontual, ela começa, vamos colocar, nós começamos a encontrar qualquer desculpa para não irmos à casa espírita, para não realizarmos o trabalho mediúnico. E a gente começa a pular, então, às vezes até na própria tarefa mediúnica, de sala em sala. Então, o trabalho de Jesus, aliás, qualquer trabalho, né? Ele exige amor, mas esse amor que assim é dedicação, a gente tem que fazer assim com bom ânimo, com gratidão. E isso vai dar uma alegria. O desencorajamento, muitas vezes, começa por aquele espírito de rotina, em que eu não tenho uma valorização legítima do trabalho. Eu vou fazendo por fazer, eu vou fazendo de qualquer jeito, sabe? Eu vou empurrando com a barriga a tarefa. E o trabalho de Jesus, ele vai exigir um tanto da gente, né? Então, continua a ler onde ele ia falar. Logo, que as faculdades, ele usa aqui a expressão sujeito. Sujeito é o médio, quer dizer, médio na metapsíquica, na parapsicologia, nem que ele usa isso. Logo, que as faculdades vão colocar no médium, secundadas por um trabalho preparatório, começam a dar resultados, é quase sempre por meio das relações estabelecidas com os elementos inferiores do mundo invisível. É o que Kardec fala. Inferior é o que não é superior, não é necessariamente mal, não. Mas é para o médio, muitas vezes, e como a gente passa isso na casa espírita, gente. O médio está iniciando e recebe umas mensagens psicográficas e ele vai logo correndo porque ele quer editar, né? Ele quer lançar aquele livro, ele quer lançar aquela mensagem que muitas vezes, e aí é muito sério, não acrescenta o que já tem e às vezes até tem algumas questões equívocas. Ainda é que está muito atento a isso. Então, amigos, vamos ter o cuidado, né? De analisar, vamos ter até a humildade de se deixar ser analisado. E aí ele coloca aqui algo, uma multidão de espírito nos cerca, sempre hábitos de se comunicarem com os humanos. E Kardec, quando fala nas evocações, no capítulo 25 do livro dos médios, ele fala, indaga uma pedra e ela responderá. Porque é muito espírito querendo se comunicar, não é sempre? Estamos rodeados, Paulo de Tarso já não falava isso para a gente, estamos rodeados por uma grande número de testemunhas. Essa multidão é, sobretudo, composta de almas pouco adiantadas, de espíritos levianos, às vezes maus, que a densidade de seus fluidos retém, acorrentados ao nosso mundo. Amigos, quem pode falar a qualquer hora, qualquer coisa com qualquer pessoa, são pessoas não tão ocupadas, não é? Porque quem é ocupado e assim, quem tem uma, assim, um propósito de vida, uma vida mais ou menos organizada, não faz nem totalmente organizada. A criatura tem lá sua agenda, tem seu horário, tem a noção do valor do tempo e da utilização do tempo. Quem está mais ou menos à toa, em termos de vida espiritual, gente, é muito trabalho a fazer uma modificação, é uma movimentação, desculpe, incessante. Então, tem muita atividade para todos os espíritos na vida espiritual, mas tem alguns que desencarnam e não aderem a esse movimento de utilidade na vida espiritual. Então, eles ficam aonde? Acorrentados à vida material, a essas questões nossas, mais, assim, grosseiras, mais simples. E aí, o que vai acrescentar é muito pouco, não é? E muitas vezes, até dependendo da criatura a quem estão ligados, vai haver uma grande perturbação. E ele continua. As inteligências elevadas, de fluidos sutis, de aspirações puras, não permanecem confinadas na nossa atmosfera após a separação carnal. Elas sobem mais alto, em direção aos meios que seu grau de adiantamento lhes assinala. Por quê? O espírito bom, ele não tem a predominância da matéria, da vida material. Então, ele vê outros horizontes, ele anseia conhecer mais, servir melhor. E isso faz com que ele não fique preso à nossa vida material, não é? Frequentemente, esses espíritos, as inteligências, descem novamente. Mas para quê? Para cuidar dos seres amados. Misturam-se a nós, mas apenas para um fim útil e em casos importantes. Então, eles podem vir até nós, mas são o quê? Os guias de tarefa. Os guias de tarefa. E aí a gente vê a importância do trabalho mediúnico bem orientado nas casas espíritas. As casas espíritas têm os mentores. Os mentores de tarefa. Quando muitas vezes a tarefa é dividida em cada sala, tem os mentores de cada sala. E aí o médium, ele fica muito mais seguro para o seu exercício mediúnico. E aí ele continua dizendo um pouquinho para a gente. Daí resulta que os iniciantes apenas recolhem comunicações sem valor. Respostas loucosas, triviais, às vezes inconvenientes, que os desagradam e os desencorajam. Então, observa. Se ele está sozinho, ele vai largar tudo. Ele vai largar tudo. Ele vai porque, inclusive, ele não tem nem a orientação doutrinária para fazer melhor. Percebemos, gente? Ele não tem orientação. Então, ele está sozinho. Ah, tem mediunidade e nada. Isso é uma bobagem. Não tem nada útil porque ele não tem a condução. Agora, se ele está na casa espírita, ele vai ser convocado ao estudo. Ele vai ser convocado ao trabalho do bem. Ele vai ser orientado dessa questão evolutiva e produtiva da mediunidade. Então, ele vai ver que é perfeitamente comum, é perfeitamente normal esse exercício inicial, esses fracassos, as dificuldades que ocorrem quando ele está começando na tarefa mediúnica. Ele vai entrar em contato com outros médiuns mais experientes. E, através da troca fraterna, ele vai se sentir amparado. Ele vai se sentir amado. Isto é encorajador. Ele vai perceber, através dos movimentos de prece, através das mensagens que são trazidas pelos benfeitores espirituais da casa, pelos guias espirituais da casa, ele vai começar a sentir segurança. É aquele aprendiz matriculado numa boa escola. Ele vai saber que ele pode até errar, que ele pode falhar, mas a experiência, a dedicação, o cuidado dos bons professores, não faltará, não faltará na sua orientação mediúnica. E ele saberá, inclusive, que o grande instrutor, que o diretor da escola é Jesus. Então, ele não se afastará, ele não, desculpe, ele não se afastará do rumo, porque ele não ouvirá aqueles convites que a gente chama do canto da sereia. Os convites que vão incensar sua vaidade, que vão falar situações que não são verdadeiras, que vão, na verdade, trabalhar o seu ego, que vão dizer da mediunidade, ou vão exigir da mediunidade aquilo que não compete ao exercício mediúnico. Então, queridos amigos, que a gente não se afaste da orientação dada por Kardec, dos ensinamentos trazidos por Jesus e das orientações que nós recebemos nas nossas casas espíritas, para o excelente exercício da mediunidade. Pensemos nisto sempre. Muita paz a todos. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade. Música 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 Música